Os meninos são bem chatinhos. Como se pode confiar em uma festa que volta do oricreio parecendo um... gambácio, cabelado. Se o menino rir pra você, desconfie. Ele tá rindo de você, hein? Da sua Maria Chiquinha, do seu sinal no joelho. Vai por mim. Ele tá de deboche. Mas como depois os melhoram? Ficam limpinhos, educados. Mereço um prêmio. Seu pai merece um presente do Itaguaçu. Shopping Itaguaçu faz parte da sua família.